Livro de matemática em mãos, vamos fazer a correção na página 81. Página 81. Resolva as operações representando-as com material dourado. Então são os cubinhos aí que nós temos, tá? De material dourado. Então vocês lembram que nós temos o cubo grande que contém mil unidades. Nós temos aí a placa que contém cem. E nós temos a barra que contém dez unidades e um elemento é uma unidade. Vamos resolver então a continha começando sempre da unidade. Dezoito menos nove. Quanto que é dezoito menos nove? Bom, oito menos nove tem jeito? Não, não tem jeito. Por quê? Porque oito é menor que nove. Então o que eu tenho que fazer aqui? Pegar emprestado ali do um. Então esse um aqui, eu vou pegar ele emprestado e colocar aqui. E aqui vai ficar nada, né? Zero. Então continua sendo dezoito menos nove vai dar quanto? Vamos fazer os pauzinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Vou tirar nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficou quantos pauzinhos? Ficaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então dezoito menos nove é nove. Nada menos nada é nada. Certinho? Aí eu tenho que fazer um desenho aqui do material dourado. Eu tenho que fazer o nove. Então para fazer o nove, eu vou fazer somente cubinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então aqui eu tenho nove. Ah não, pediu para fazer a continha, né, representando. Então nove, dez. Então aqui eu tenho dez. Menos nove cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É igual a nove. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certinho? Letra B. Letra B. Trinta e cinco menos nove. Aqui é a unidade, aqui dezena. De novo, número aqui menor e o número embaixo maior. Tenho que pegar emprestado. Então vou pegar um emprestado do três. Aqui vai ficar quinze. Vou cortar o três. No lugar do três vai ficar dois. Quinze menos nove. Vamos colocar aqui quinze pauzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou tirar nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficaram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quinze menos nove é seis. E dois menos nada? Dois menos nada é dois. Ficou vinte e seis. Vamos representar aqui com o material dourado. Então eu tenho que fazer trinta e cinco aqui. Quando que eu vou fazer o trinta e cinco? Vou fazer três de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui também fiz três barras com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou fazer cinco cubinhos. Um, dois, não. Cinco não, né? Não, cinco cubinhos, tá certo. Três, quatro, cinco. Olha, trinta e cinco. Menos nove. Então vou fazer nove cubinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que é igual a quanto? Trinta e cinco menos nove é igual a vinte e seis. Então vou colocar aqui, ó. Então vou colocar agora o resultado aqui. Vinte e seis. Eu vou fazer duas barrinhas com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E seis quadradinhos aqui, né? Cubinhos. Que é o resultado. Letra C agora. Sessenta e quatro menos dezoito. Unidade dezena. Quatro menos oito tem jeito? Não, não tem jeito. Vou pegar um emprestado do seis. Virou quatorze. E no lugar do seis vai ficar cinco. Quatorze menos oito. Vou fazer aqui quatorze pauzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou riscar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai sobrar quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quatorze menos oito é seis, tá? E cinco menos um. Quanto que é cinco menos um? Quatro. Então, o resultado aqui é quarenta e seis. Vou fazer quatro barrinhas de dez. Ó, uma, duas, três. Não, aqui ó, sessenta e quatro, né? Então, vou fazer seis barrinhas de dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis barrinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então fiz aqui as minhas seis barrinhas de seis, que é sessenta e quatro, né? Então sessenta e quatro, vou fazer agora os quadradinhos Um, dois, três, quatro Menos, menos dezoito Então dou uma barrinha de dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E oito quadradinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Qual que é o meu resultado? Quarenta e seis Vou fazer quatro barrinhas de dez, tá? E seis quadradinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então tá aqui o resultado Quarenta e seis Letra C Vamos para a página oitenta e dois Uma empresa de automóveis A No mês outubro de dois mil e oito Foi sábia ao baixar os preços de seus carros Para obter um maior número de vendas Em relação aos carros da empresa B Observe o gráfico Então nós temos o gráfico aí Né? Que é a empresa A E temos aí também formando a quantidade aí da empresa B Então nós temos aqui o gráfico Aqui nós temos vendas na empresa A Que é a cor mais clara E vendas na empresa B Que é a cor mais escura Então na A Oitocentos e noventa e seis carros vendidos E na B Quinhentos e setenta e oito Agora responda Qual foi a quantidade de carros Que a empresa A Vendeu a mais que a empresa B A empresa A Vendeu quantos carros? Oitocentos e Vou colocar aqui Oitocentos e noventa e seis Tá? Então aqui é a número dois Oitocentos e noventa e seis E a empresa B Quinhentos e setenta e oito Quer saber quantos carros a mais A empresa A Vendeu do que a empresa B Então menos Seis menos oito Quanto que é? Tem que Pegar emprestado Por quê? Porque seis menos oito É menor que oito Aqui o seis Então vou pegar um emprestado Do nove Vai ficar Dezesseis E aqui no lugar do nove Vai ficar Oito Dezesseis menos oito Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Vou tirar oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai sobrar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então dezesseis Menos oito É oito Oito Menos sete Eu tenho oito Vou tirar sete Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou tirar sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Muito fácil Não é? Um E oito Menos cinco Lembra que aqui Eu já fiz oito Então vamos tirar cinco Ó Um Dois Três Quatro Cinco Quanto que sobrou? Três Como que vai ficar a resposta aí? A empresa A Vendeu Trezentos e dezoito Carros A Mais Tá? A empresa A Vendeu Trezentos e dezoito Carros A Mais Número três Sobre igualdade Trezentos e noventa e seis Menos Duzentos e Menos Cento e cinquenta e oito Igual a Duzentos e trinta e oito Resultado Letra A Qual é o nome da operação de cada? O nome dessa operação Se é de menos Olha só A continha aí é De menos Número três Né? Olha a continha aí Eu chamo de Subtração Esse sinal Porque tá aí Ó Trezentos e noventa e seis Menos Cento e cinquenta e oito Esse sinal aqui significa Subtração Tá bom? Subtração Qual é o número que representa o minuendo? Eu não sei ainda professora qual que é Vou fazer Armar a continha Ó Trezentos e noventa e seis Menos Cento e cinquenta e oito O minuendo é qual? O minuendo é o O De cima Então aqui é o minuendo E aqui é o Subtraendo Subtraendo Tá? Vocês irão colocar este número aí Minuendo Trezentos e noventa e seis Subtraendo Cento e cinquenta e oito Número quatro Página oitenta e três Marcos comprou trezentos e quarenta e sete livros infantis Para a biblioteca da sua escola E sua esposa Marta comprou cento e cinquenta e quatro livros Quantos livros Marcos comprou a mais do que sua esposa? Resolva por decomposição Bom, vamos fazer a continha aí primeiro então? Então a continha aí Vamos colocar trezentos e quarenta e sete Trezentos e quarenta e sete Menos cento e cinquenta e quatro Tá? Trezentos e quarenta e sete livros infantis na biblioteca E sua esposa Marta comprou quantos? Cento e cinquenta e quatro Vamos resolver então? Sete menos quatro Eu tenho sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vou tirar quatro Um, dois, três, quatro Sobrou três Quatro menos cinco Quatro é menor que cinco Tenho que pegar um emprestado do três Virou quatorze No lugar do três vai virar dois Quatorze menos cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Vou tirar cinco Um, dois, três, quatro, cinco Sobrou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Então vou colocar aqui nove E dois menos um Dois menos um Um Então o resultado é Cento e noventa e três Mas ele está falando para a gente decompor aí Então para eu decompor Eu vou fazer o seguinte Cento e cinquenta e quatro Aqui Igual Tá Como que se formou esse número aqui Cento e cinquenta e quatro Para decompor ele Cem Mais cinquenta Mais quatro Decompus ele Vou pegar agora o trezentos e quarenta e sete E diminuir por cem Menos cem Trezentos e quarenta e sete menos cem Vamos fazer aqui de cabeça Ó Sete menos zero Sete Quatro menos zero Quatro Três menos um Dois Vai dar Duzentos e quarenta e sete Vou pegar agora o duzentos e quarenta e sete Menos o cinquenta Vamos fazer a continha nesse daqui Ó Duzentos e quarenta e sete menos cinquenta Sete menos zero Sete Quatorze menos cinco Aqui eu tenho que pegar um emprestado Tá Então aqui vai ficar No lugar de dois Fica um Eu já fiz a continha aqui de quatorze menos cinco Que deu nove Um menos nada Um Então aqui vai ficar cento e noventa e sete Deixa eu colocar aqui Cento e noventa e sete Isso Cento e noventa e sete Tá E aí eu vou diminuir por quanto? Menos quatro Cento e noventa e sete menos quatro Sete menos quatro é quanto? Sete menos quatro Três Nove menos nada nove Um menos um Um menos nada um Não foi o mesmo resultado? Então eu fiz também Cheguei a um resultado através da decomposição Letra B Um avião Um avião Borg De setecentos e quarenta e sete Pode transportar Trezentos e setenta passageiros Eu vou colocar aqui que letra B Trezentos e setenta passageiros E um avião DC-10 Pode transportar Duzentos e oitenta e cinco Passageiros Quantos passageiros o Borg Setecentos e quarenta e sete Pode transportar A mais que o DC-10 Vamos aqui fazer a subtração Pra ver o resultado Zero menos cinco Não tem jeito Tem que pegar emprestado Então aqui ficou o dez No lugar do sete Fica seis Dez menos cinco Como que vai ficar? Dez menos cinco Eu tenho dez Vou tirar cinco A metade Vai ficar cinco Seis menos oito Não tem jeito Tenho que pegar um emprestado do três Ficou dezesseis No lugar do três Vai ficar dois Dezesseis menos oito Olha só Qual é o número que eu somo com o oito Que dá dezesseis? Nós já estamos aprendendo lá Na prova real Lembra? É o número oito Professora Oito mais oito Dezesseis Então dezesseis menos oito É oito E dois menos dois Zero aqui Então Deu oitenta e cinco Vamos fazer a decomposição Então do oitenta e cinco Então vou colocar aqui Trezentos e setenta Menos Duzentos e oitenta e cinco Ah não Esse aqui não pediu para decompor não Só pediu para Colocar aqui o resultado Não pediu Não pediu para decompor Tá bom? Só a letra A Que pediu para decompor Bom Terminamos então aí A correção Da página Oitenta e três Gente É necessário Que vocês façam a correção aí Nos livros Tá bom? Né? Para vocês verem também Onde que vocês estão errando Tá? Isso daí é para o Aprendizado de Vocês A gente tem que aprender A consertar A apagar A corrigir Tá bom? Bom Nós vamos então Para a página Oitenta e seis Só vamos responder Oitenta e seis Tá bom? Aí oitenta e sete Fica para a próxima aula Então na página Oitenta e seis Essa daqui Ó Nós temos aí Dona Marisa Resolveu a seguinte Operação Diz Sete Mais Vinte e seis Então aqui ó Número um Página Oitenta e seis Tá bom? Então Dezessete Tá assim Dezessete Mais Vinte e seis Já tá o resultado aí Que foi Quarenta e três Subiu um aqui em cima Bom Tá perguntando aí Qual é a operação Inversa da adição? Se essa aqui é a adição Qual que é a inversa da adição? É a Subtração Então Para eu fazer A prova real Da adição Eu tenho que fazer A Subtração Para saber se a continha Está Exata Tá? Então a letra B Está pedindo para eu Aplicar Essa Subtração Como que eu faço Para aplicar? Como que eu faço Para saber se essa continha Aqui ó Ela está certa? Eu vou pegar Qual o número aqui? Eu vou pegar O Resultado Quarenta e três Menos Quanto? Quarenta e três Menos Vinte e seis O resultado aqui Tem que dar Dezessete Se não dá dezessete É porque está Errada a continha Três Menos seis Tem jeito? Não Tenho que pegar Um emprestado do quadro Aqui virou treze Aqui virou seis Treze Menos seis Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Vou tirar seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sobrou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então Três Menos Seis Sete Ó Já está dando certo Três Menos Dois Um Deu Dezessete Deu Aqui também Dezessete É Então Essa continha De adição Está Correta Tá Muito Cuidado Tem gente Que quando Pede para fazer A operação Inversa Né Que a gente Chama de Prova Real Vai lá E põe o Resultado E nem faz A continha E aí Se tiver Errado Pensou Então tem Que fazer A conta Número Dois Vamos Realizar As Operações Inversas Conforme O Modelo Nós temos Aqui Seis Mais Um Quanto Que é Seis Mais Um Seis Mais Um É Sete Vamos Fazer A operação Inversa Da adição Que é a Subtração Então Sete Menos Um É Igual A Seis Ok Bom Letra B Sete Menos Dois Eu tenho Sete Vou jogar Fora Dois Vai Ficar Cinco E cinco Mais dois Vai Ficar Sete O que vocês estão percebendo Aí gente Vocês estão percebendo Que o resultado Aqui É O Minuendo Daqui Tá vendo Resultado É o Minuendo Resultado É o Minuendo Porque o primeiro Número Nós chamamos De Minuendo E o segundo Número Nós chamamos De Subtraendo Tá E na adição Nós chamamos De primeira parcela Segunda parcela E O Total Ali Tá bom E Vamos para a letra C Vinte e cinco Menos dez Quanto que é Vinte e cinco Menos dez Um Ó Cinco Menos zero Cinco Dois Menos um Um Deu quinze Olha só Quinze Aqui é quinze Ó Resultado E aqui Nós fizemos A operação Inversa Da subtração Que é a adição Então Quinze Mais dez Quinze Mais dez Tem que dar Quanto? Tem que dar Vinte e cinco Cinco Mais zero Cinco Um Mais um Dois Beleza? Letra D Setenta Mais oito Setenta Mais oito É Setenta Oito E setenta E oito Menos oito Operação Inversa Para eu saber Que setenta E oito Está certinho Certinho Como é que eu faço? Vou fazer a continha De menos Vou pegar o resultado Colocar aqui Nominuendo E repetir Menos oito Que vai dar quantos? Oito menos oito Zero Sete menos nada Sete Certinho Oito menos um Vamos supor Que eu não sei Quanto que é oito Menos um Então vou colocar aqui Outro número Oito menos um Vou colocar seis Ixi E agora Sete mais um A operação inversa Aqui Sete mais um Oito Está vendo que deu errado? Porque aqui deu seis E aqui é sete Então a continha aqui Ficou errada Não ficou errada? Essa continha aqui De subtração Então por isso Que eu tenho que tomar Muito cuidado Tá? Oito menos um É sete Bom Terminamos aqui A correção No livro de matemática Não tem tarefa De matemática Tá bom? Sexta-feira De a gente descansar Um pouco da matemática Foi somente Correção Beleza? Agora Nós vamos Para A próxima aula É pequenininha Só que a professora Falar um pouquinho Sobre o dia Da mamãe Tchau 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 Tchau